O Rochinho, que era o homem sempre, inclusive, ele tinha uma amizade, ele não sei o que ele queria, ele sequestrou o jogador, o Fluminense, na época, que era também da seleção brasileira, e Mario Chagas. E aí nós íamos lá para pegar ele. Eu era um cientista, não sei nem porquê, e as mulheres trabalhavam para mim, as Panteras, exatamente, a menina dele faz, a menina de Paula, a Missandra, a menina, a menina, a menina até namorada de Carla Imperial na época. E aí, e um camarada que trabalhava também no chicanismo, você deve lembrar ele que ele era o auxiliar de quando passava aquela participação de chicanismo de Roberto, 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 você se lembra? Era ele que ficava ali começando, às vezes repetia mesmo, e ele trabalhou com o Pardal, era um dos secretários, do cientista logo, não é que esse que era eu, Carlos, não. Ele fazia o papel, ele chamava o Pardal, era o secretário também, só que ele fazia tudo errado, de repente, chegava na boate lá, apagava as luzes, jogava o saco, aprendi ele, aprendemos ele, como você viu, que um não abria, não era o cara, era outro, era uma confusão, não era nada. E aí, o filme era o Pascoff, rodou, a vida é toda só nisso. Ele vai para lá, para o estágio também, assistiu o jogo lá e fica gritando o nome da mulher, que chamava Argentina, aí também, lembra do outro mundo no estágio, que era Brasil e Argentina, não estava jogando. E a situação, a jogada do filme era essa, a intenção de prender, de recuperar o jogador, e prender o homem, sem dúvida, mas isso foi em 77. E eu vi assistir aqui em 80, aqui no Cinema Reão, a fila de si aqui, e aquele tempo era bom, mas foi só isso mesmo. Mário Chávez morreu há pouco tempo, era jogador, mas era um cara bem trabalhado, mas não mais é isso aí, garotinho. Obrigado, Iviaporto. Obrigado a você.